Hello, hello everyone! How are you doing? Eu sou o teacher Gui Milani da Fluency e hoje eu vou te dar mais uma mini aula de gramática bem rapidinha e bem fácil de entender. Let's go! A expressão que nós vamos estudar hoje é To be supposed to Lá vem esse to be de novo. Primeiramente, o que vocês têm que entender? Toda vez que eu ouvir a palavra to be com certeza eu terei na frase I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are Ou no passado I was, you were, she was, he was, it was, we were, they were Tá claro isso? So let's go! Em vez de ficar dividindo essa aula em vários casos eu vou te falar pra que o to be supposed to é usado e vou te mostrar alguns exemplos pra você entender melhor. A expressão to be supposed to é usada pra gente se referir a algo que você deve fazer tem que fazer algo que espera-se que você faça expectativa supõe-se que você faça vamos ver alguns exemplos aqui na seguinte frase My flight is supposed to take off at 5 meu voo deve tem que decolar a 5 take off é o phrasal verb decolar então quando eu falo My flight is supposed to take off at 5 ele tem que decolar ele deve decolar a 5 supõe-se que ele vai decolar a 5 a expectativa é que ele decole a 5 mais um exemplo se eu quero falar de algo que aconteceu no passado I was supposed to be there on time I was supposed to be there on time era pra eu estar lá na hora eu devia estar lá na hora eu tinha que estar lá na hora alguém esperava que eu estivesse lá na hora pegou a ideia do supposed to? vamos lá ver as frases negativas imagina que eu falo o seguinte ela não deve falar com o chefe dela assim ela não tem que falar com o chefe dela assim não espera-se dela que ela fale com o chefe dela assim she's not supposed to talk to her boss like that she's not supposed to talk to her boss like that I am not supposed to tell you anything I'm not supposed to tell you anything eu não devo te dizer nada não é pra eu te dizer nada e pras interrogativas já sei o que fazer vou inverter o verb to be ele vai vir primeiro tem uma frase muito famosa por aí que é meio irônico que a gente pergunta pra alguém o que é pra isso significar? o que isso deve significar? what is that supposed to mean? what is that supposed to mean? o que isso deve significar? o que é pra isso significar? se eu quisesse falar, por exemplo onde eu devo ir? onde é para eu ir? where am I supposed to go? where am I supposed to go? very easy, isn't it? não esqueçam de praticar bastante e não esqueçam de colocar o verb to be antes do supposed to é o mais importante let me know here if you have any questions and see you in the next video take care guys bye bye